E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando o Gartic junto com os inscritos e com os CDCs Então tá toda a galera unida pessoal, então vamos lá, tamo começando aqui o Gartic, pra quem não conhece Alguém vai desenhar a palavra, a palavra, e nós temos que descobrir o que é, vamos lá, diamante, prisma, é, quartz Ó, eu tô aqui pensando, folha, bananeira, banana, 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 não, não é banana, mas, mas, mas como assim? Ah, pera, vai, 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 desenha, que que é isso? Graveto, fogo, fogo, mão, monstro, que que é isso? Isso daí é, dedo, dedo, dinossauro, pata, boa! Caraca, até, pra mim isso daí é uma mão de três dedos, o cara tá assim ó Ele joga assim ó, o cara, beleza, quatro pontos, tamo, tamo perto galera, tamo perto Tem gente falando pé, pegada, perna, pé Ai, ai, vamos lá, ah, o Slendish não tá conseguindo Poxa, Slendish, vamos Slendish, vamos Slendish, jacaré Como que o cara coloca jacaré? Pente, meu Deus, como assim jacaré? Não, jacaré é uma coisa incrível Pata, 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 peta Agora é a vez do Dracate Vamos Dracate, desenha extremo bonito, hein Desenha extremo bonito que eu quero Dracate, passa a resposta aí, passa a resposta aí Beleza, só eu já sei que a resposta é Quadrado Não Te Lhado Faca Fa Cão Olha lá, falei, falei, falei Ele passou a resposta pra mim, galera Eu, eu tava pensando em faca, hein Eu tava pensando em faca, hein Mas foi quase, hein Facada Cara, mas isso não parece um facão, né Um facão seria bem mais, né Lâmina O pessoal tá chegando perto Lâmina, faca, facão Eu só sei que o meu desenho, galera Ele tem que ser o melhor de todos Pra ganhar todos os pontos Que eu quero passar Quero passar Quero passar Quero passar de todos Beleza, galera Agora sou eu E a palavra é Garçom Ah, eu já sei como vai ser Calma, ó Vai ser a pessoa Aqui, ó Um carinha Aqui, ó Ó Ó Ó E aqui, galera Vai ser um prato Um prato Aí aqui dentro Vai ter a comida A comida Ó, ó O dracate já Já pegou Aqui 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 Isso daqui, galera Se chama Almôndegas Ao molho Gurbe Ao molho gurbe Aqui a gente pega Uma corzinha Meio Meio madeira Boa Aqui uma corzinha Meio madeira, ó Aqui 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 Olha só, galera Aqui, aqui Aí aqui uma cadeira Nossa Olha isso, galera Galera, ó E aqui uma pessoa sentada Ixi Essa cabeça aqui Da pessoa Tá meio gigante Calma Pega a borrachinha aqui, ó Pumba, pumba, pumba Beleza Aqui Beleza É que essa pessoa Ela tá meio torta, galera Ela tá meio torta E ela tá com a mão levantada Assim, ó Oh 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 Bonito, bonito Bonito, bonito Bonito Cadê a roupa? Aqui é um restaurante De nudismo Aqui é um restaurante Nudismo Beleza Opa É aqui, ó Esqueci de desenhar um prato, ó Pratinho 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 E aí ele tá segurando um garfo A palavra era garçom Ó lá A galera gostou A galera gostou Aqui é um desenho profissional, galera Um desenho profissional Que nem os maias, aztecas e incas Conseguem fazer um desenho igual a este Porque você precisa de uma proficiência a mais, assim Opa, lá O Esque Balão Cabeça É Tra Tor Tra É T-R-A É Tra Trança Trança Caraca Eu sou um gênio Eu vi que era um cabelinho assim E umas coisas Eu falei Tra Tor Tra Ba Eu tava pensando em trabalhador Mas eu vi o Caraca Macarrão 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 Galera Macarrão Você vê que né Galera O cara ele olha isso daqui O que ele pensa? Trigo 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 Ai ai A gente tá lá A gente tá lá em terceiro lugar Terceiro lugar Logo atrás do Vini E logo atrás também Do Dracate Que está em primeiro lugar Opa O Esque passou Eita O Esque passou de novo Esque Calma Esque Calma Olha o Esque Tá desenhando bonito Olha que menina bonita Rapaz Rapaz gostei dessa menina Um beijinho pra você Me liga Beijo me liga Vamos ver O Esque O Esque desenha bem Eu confio em você Rimaro Cubo Cubo Cinza Vela Não Não é vela Foguete O que que é isso? Chama Fogão Caixa O que que é isso? Começa com C? C Eita Copo O que que é isso? O que que é isso? Carro Carro Não Caraca Como assim? Calma Calma O que que é Eu não Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O que que é isso? O que que é isso? Fome Cone Cone Carne Meu Deus Mas como assim? Quatro letras É É K C C C C Que que Meu Que que é isso galera? O que que ele tá desenhando? Galera Tente adivinhar o que ele tá desenhando Porque eu não sei o que ele tá desenhando Meu Deus Isso daí parece aqueles desenhos que eu fazia quando eu tinha 3 anos Sabe pra escola? Não Eu quero ver que palavra é Cola Nossa Agora galera é a vez da Lia A Lia pra quem não sabe galera É a CDC do canal Pra quem não conhece A página do canal vai tá aqui na descrição Eu quero que você vá lá e curta ela A Lia galera Ela é a pessoa que mais desenha neste planeta Olha isso Gato Gatinho Gatinha Triste Avatar É o Avatar Cabelo Cabelo Careca Dor De cabeça Dor Cabeça Enchaqueca Não Não sei como que escreve Cansaço É Magoado Envergonhado Que que é isso? Fantasma Surdo Ele é surdo Ele é surdo e não tem orelha Que que é isso? Poxa Lia É um dinossauro Dinossauro Não Esgueirar Com medo Beleza galera Rua Estrada Nossa O cara aqui é um gênio Olha isso Galera Quem pinta uma estradazinha Meio torta Sabe? É que vai assim Ela vai reta e vai pra lá Vai assim Vum Vum O cara ainda vai desenhar um carrinho Ai que lindo Beleza galera Agora é a vez do Felipe Pius Vamos ver Que que ele vai desenhar É Torre Pirulito Pessoa Não Isso aqui é uma pessoa Olho Nossa Feliz Feliz Felicidade Abraço Carro Segurar Cortar Medir Esquadro Esquadro Comer Comer Não é cenoura Nutrição Que que é isso? O que? Que que ele fez uma bola preta? Pimenta Pimenta Palito É Engordar Gordo Obeso Engordar Emagrecer Que? Assim Gordo por causa da cenoura E Engordar Engordurar Engordurar Eng Que que é isso? Em Belezar Que que é isso? Em 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 A L Que 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 é isso? Estufar Nossa Por que que o cara desenhou uma cenoura? Beleza Vamos lá galera Ahn Boneco Pai Filho Família Ali acertou? Menor Criança Bang Aqui é demais né galera? Beleza galera Vamos lá Ver se esse desenho vai ser bom mesmo Que que é isso? Rabo Rabo Coelho Raposa Animal Que que é isso? Perna Pata Que 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 é isso? Garra Mão Calça Tênis Não Que que é isso? Salmão Peixe Uma coisa que voa Voador Um balão O que? Teve gente que acertou Espírito Capeta Besouro Patas Aves Gavião Avião Não é um avião É aqueles aviões da TAM Verde Azul Que que é? Você tá complicando mais ainda tio Pássaro Pra mim é um peixe voador Que que é isso? Tazercraft Que que é isso galera? Arara Arara Não galera Depois dessa arara Eu vou acertando por aqui Se você quiser mais Gartik Deixa o seu like O seu favorito E o seu comentário Pedindo mais Então Até o próximo vídeo Fuuui Beijo Tchau Tchau Tchau